Viegas parou à entrada, hesitante. Um cão veio de dentro a ladrar furioso, rosnando de suspensão ao chegar mais perto. Por fim, reconheceu o médico e começou a saltar à volta dele, tentando chegar-lhe aos ombros. Viegas afabou o animal e entrou. Percorreu a lameda devagar, parando-o a cada passo, até que chegou à porta. Todo o andar superior estava às escuras. Apenas no resto do chão havia luz. De um lado, na sala de jantar, do outro, na cozinha. O cão, como se apenas tivesse proposto a acompanhá-lo até ali, deixou-o e largou a correr outra vez para o portão. Viegas ficou só entre os ombrais. Arrastou os pés na soleira e, por fim, decidiu-se entrar. Foi pé ante pé para a porta da sala e olhou para dentro. Tremeu. Debrusada sobre a mesa, onde se enrolava uma toalha meio bordada, Maria Leonor explicava qualquer coisa em voz baixa à filha. No outro lado, Dionísio inclinava a cabeça para um livro. Por momentos, Viegas pensou em fugir, em sair dali. Veio-lhe ao pensamento a consciência do ridículo da sua situação de velho pretendente, que nem sabia porquê o fora. Oculto pela sombra do reposteiro, passou assim, segundos de miserável indecisão. Chamou-se idiota, criança, estúpido e, para ser casmo final, velho. Depois, entrou. Terra do pecado de José Saramago Oculto pela sombra do reposteiro, passou assim, segundos de miserável indecisão.